A Selic subiu para R$7,75 e ainda esse ano é bem provável que ela suba de novo. Tem um monte de gente que vem me perguntar, Diego, quanto é que vai render o meu dinheiro agora que a Selic subiu? Quanto é que é o meu lucro real? Vamos fazer todas as contas nesse vídeo para você entender quanto é que o seu dinheiro vai render se você aplicar lá no cofrinho do Nubank ou do Banco Inter e você deixar o seu dinheiro rendendo com rentabilidade de 100% da Selic ou 100% do CDI, tá bom? Mas só um detalhe, gente, o golpe está aí e eu já aviso agora, tá? Eu vou te mostrar todas as contas aqui no computador, mas calma porque depois eu vou te explicar um negócio muito importante, mais importante do que você saber quanto rende é você saber o que eu vou te falar depois porque o golpe está aí e cai quem quer. Abrindo aqui então a tela do computador, vamos fazer umas continhas, tá? Imagina que o nosso juros, então, anual, seja de 7,75% ao ano que é o que está acontecendo agora com a Selic, beleza? Imagina que a gente tenha um montante de, por exemplo, a gente tem lá guardado 10 mil reais. Então vou colocar aqui esses 10 mil reais, beleza? Tem lá os juros de 7,75% montante 10 mil reais, beleza? Eu quero saber qual que é o meu rendimento anual. Então o rendimento anual, vamos colocar ele aqui. O que ele vai ser? Ele vai ser o total do dinheiro que eu tenho multiplicado por esses 7,75%. Então, beleza, meu rendimento anual é 775 reais. Mas se a gente fosse calcular aqui então o rendimento mensal, isso vai dar mais ou menos isso aqui dividido por 12. Tá bom, 64 reais por mês mais ou menos aqui, tá? Esses números são aproximados, mas gente, não é isso que importa. Não é o rendimento aplicando 10 mil reais na Selic que importa aqui nesse vídeo. E eu vou te explicar agora o que está acontecendo. Qual que é o problema da gente simplesmente pegar lá a taxa de juros Selic, multiplicar pela grana que a gente tem investido e saber o rendimento? A verdade é que a gente não está levando em conta a inflação. E gente, nesse ano de 2021 a inflação está com tudo. Ela está corroendo o poder de compra do nosso dinheiro. E a gente precisa colocar isso na conta, porque senão não faz sentido a gente falar de investimento, não faz sentido de verdade. Esse aqui é um site oficial do governo, do IBGE, que fala pra gente qual que foi o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. O que é o IPCA? É a sigla que a gente dá pra calcular a inflação. Então um monte de gente, um monte de economista lá do Banco Central se une sempre, todo mês, e eles calculam várias métricas pra tentar entender qual é a desvalorização do nosso dinheiro, da nossa moeda, o real. Só pra gente ver aqui na tela, o IPCA do último mês, então aqui de setembro de 2021, está em 1,16%. Gente, em um mês o poder de compra perdeu 1%. Se a gente olhar o acumulado dos últimos 12 meses, isso aqui está em 10,25%. Cara, olha que bizarro. A gente acabou de ver que a Selic está 7,75% ao ano. Ou seja, se você deixar o seu dinheiro um ano aplicado, por 12 meses aplicado, ele vai render 7,75% agora, tá? Porque há pouco tempo atrás a Selic estava 2%. Quando a gente olha aqui pra inflação, só a inflação já corroeu 10%, um pouco mais de 10% do teu dinheiro. Então assim, será que deixar o dinheiro parado na Selic faz sentido? Será que é uma boa? Porque a Selic está rendendo agora 7,75%, enquanto que seu dinheiro desvalorizou já nos últimos 12 meses 10,25%. Quando a gente olha aqui pra esse site, que ele tem aqui uma outra... Ele tem aqui a Selic acumulada de 2021. Então, enquanto a inflação está corroendo 10%, se a gente olha aqui, olha só a Selic acumulada. A gente tem aqui 2021, janeiro, fevereiro, março, abril. A gente pode acumular tudo e aqui ele vai mostrar pra gente a soma de todos esses meses do ano de 2021. Até agora, a Selic rendeu, gente, 2,5%. Beleza, ainda falta render outubro, novembro e dezembro, mas faltam três meses só. Se isso aqui chegar a 3%, 4% no final das contas, no final do ano, vai ser muito. Sendo que a projeção é que a gente fique com uma inflação de aproximadamente 10%. Então pense o seguinte, você que deixou seu dinheiro na Selic ou no CDB do Banco Inter, no CDB do Nubank, rendendo 100% do CDI, se você deixou seu dinheiro lá parado, você vai render aqui uma Selic acumulada de mais ou menos uns 4%, agora que a Selic aumentou pra 7,75%, então a tendência é que suba isso aqui um pouco. Mas acumulado no ano, vai ter rendido uns 4%, porque lá no início do ano a gente estava com a Selic a 2%, então estava muito mais baixo. Enquanto que a inflação está corroendo muito o nosso poder de compra. Então, na verdade, o nosso dinheiro está sendo corroído mais do que o investimento está trazendo de retorno. A gente está com juros negativo. O juros real de investir hoje na Selic é negativo, porque a Selic está pagando menos do que a inflação. Ah, Diego, então não vale a pena eu deixar na Selic. Eu vou tirar da Selic e vou deixar meu dinheiro parado na conta corrente. Não, né, Jeca? Pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Vale muito mais você deixar rendendo na Selic, pelo menos alguma coisa, você não está tão atrasado assim, a inflação não está corroendo todo o teu poder de compra. Pelo menos você está rendendo alguma coisa. Não vai deixar o dinheiro parado na conta corrente, porque aí você não está rendendo nada mesmo. Então, você está realmente perdendo a inflação toda. Em vez de perder lá 6% para a inflação, você vai perder os 10% para a inflação, se você deixar de investir. Então, não faça isso, tá bom? Vamos fazer uma última simulação agora com valores reais aqui. porque aqui no site do IBGL deixa uma calculadorinha bem interessante para a gente. Então, vamos colocar aqui que a gente, no começo do ano, a gente tinha... Vou colocar aqui mil reais. E a gente quer saber agora, no mês 9 de 2021, quanto que era para esse dinheiro ter rendido ao longo desse ano, ou seja, lá de janeiro até agora, em setembro, quanto que o dinheiro deveria ter rendido para acompanhar a inflação, tá? Então, assim, se eu tivesse investido mil reais, era para eu ter rendido pelo menos, aqui ó, 68 e 99 reais, tá bom? Até setembro. O que isso significa? Que se eu rendi, se meu rendimento foi menor do que isso, de 68 e 99, eu perdi para a inflação. Eu tenho menos dinheiro agora do que eu tinha lá, mesmo tendo investido na Selic. Vamos fazer o cálculo rapidinho, para a gente ver quanto que a Selic teria pago para a gente com esses mil reais investidos lá? Então, beleza. A gente já viu que até setembro, a Selic acumulada estava em 2,50, né? 2,5%. Então, vamos pegar nossa calculadorazinha de novo aqui. Vamos supor que a gente estava com uma Selic de... Deixa eu apagar esses dados aqui. A Selic estava 2,5, que é o acumulado até agora. Rendimento anual. Então, vamos colocar aqui o montante, né? O montante de mil reais. Rendimento anual vai ser o montante vezes isso aqui. Ou seja, gente, a gente teria recebido 25 reais até agora. Vocês têm noção do que isso significa? Que esses 68 e 99, que é o que a gente deveria ter só para acompanhar a inflação, na verdade, o que a Selic rendeu para a gente foi 25 reais. Então, é como se agora a gente estivesse com 1.025, sendo que era para a gente ter pelo menos 1.069 para ter acompanhado a inflação. Ou seja, gente, quem investiu na Selic até agora, do início do ano até agora, perdeu dinheiro para a inflação. Você pode até ter um número maior lá na conta. Em vez de 1.000, vai aparecer lá 1.025. Mas esses 1.025 estão valendo menos do que antes, porque era para ter lá 1.069 se você tivesse acompanhado a inflação, pelo menos. Entendeu? Daí que é a importância de você diversificar os seus investimentos e não colocar só na Selic, só na renda fixa. Eu sempre falo aqui, quem quer investir para longo prazo, acumular patrimônio e ficar rico de vez, tem que investir em renda variável, em fundo imobiliário, em ação, em criptomoeda, em tudo. Você tem que ter um pouquinho de tudo, porque só assim você vai garantir um rendimento maior com segurança também, né? Não deixando de lado a segurança. Você vê que a renda fixa, todo mundo fala, ah, é seguro, é seguro, é seguro. Mas tá aí, ó. Tá perdendo para a inflação. Você tá perdendo o seu dinheiro na renda fixa. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário e um like para me motivar a continuar fazendo o vídeo, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.